Boa noite a todas e a todos, agradecemos a conexão de vocês em nosso segundo dia de atividades da terceira edição do Outubro Negro. Nesse ano, excepcionalmente em razão da pandemia, da Covid-19 acontecerá de modo exclusivamente virtual. Estamos aqui, eu, Tarsila Guimarães, doutoranda em saúde pública e Caio Pereira, nutricionista, formado pela Faculdade de Saúde Pública também. Somos integrantes do Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus e temos o prazer de estar nessa transmissão com vocês essa noite. Olá, boa noite a todos. O nosso coletivo nasceu há três anos na Faculdade de Saúde Pública da USP, como um movimento de nos fazermos visíveis em um espaço que em 100 anos nunca havia se proposto a discutir a saúde e outras questões relacionadas à população negra, como nós temos feito. Um espaço que estava prestes a receber mais estudantes negras e negros em decorrência das cotas raciais recém-aprovadas para a graduação na Universidade de São Paulo e que seriam aplicadas para os ingressantes via SUPVEST a partir do ano de 2018. Sim, em relação a isso, a USP está bem atrasada. Mas, enfim, o coletivo deu sinais de vida ainda em gestação, ainda germinando, quando realizamos em 2017 um sarau chamado Pedaços da Fome, que homenageou Carolina Maria de Jesus, dentro de uma comemoração anual do Dia Mundial da Alimentação na Faculdade de Saúde Pública da USP. E naquele mesmo ano, no dia 27 de outubro, ele nasceu para juntas e juntos nos fazermos visíveis, para questionar, acolher, compartilhar com os nossos e nossas e dialogar também com outros e outras, né? Ocupar e aquilombar. Hoje, nós somos 13 corpos negros atuantes no coletivo, mais 6 parceiros. E viemos mais uma vez trazer debates, reflexões importantes para o Outubro Negro, na nossa terceira edição. Ao longo desse mês, vocês irão conhecer todos os integrantes do nosso coletivo, né? E que tornaram esse evento possível. E aproveitamos para, em nome do nosso coletivo, agradecer também as outras pessoas que apoiaram e possibilitaram a realização desse evento. Primeiro, gostaríamos de agradecer a professora Cristiane Cabral e o professor José Miguel, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, ao presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Saúde Pública, Marco Ackerman e Antônia, da sessão de aprimoramento. Também gostaríamos de agradecer aos funcionários da Divisão de Produção Digital, aos funcionários da Assistência Técnica Financeira da Faculdade de Saúde Pública, ao Rodrigo Kena, responsável pelas artes do Outubro Negro, desde o início, desde a sua primeira edição, que foi em 2018. Como o Caio já comentou, estamos na nossa terceira edição do Outubro Negro. Ele é um ciclo de eventos voltado para a discussão das condições de vida e saúde da população negra. Protagonizado por artistas, pesquisadores, ativistas negros, no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para os campos cultural, político e científico. No primeiro ano, nós homenageamos Carolina Maria de Jesus, intelectual negra, que dá nome ao nosso coletivo. Ano passado, homenageamos Virgínia Bicudo e, nesse ano, a nossa grande homenageada é a intelectual e ativista brasileira Lélia Gonzalez. Lélia foi uma intelectual, política, professora e antropóloga brasileira. Nascida na cidade de Belo Horizonte, muda-se com toda a família em 1943 para o Rio de Janeiro, onde passa a residir. Fez graduação em História e Filosofia, mestrada em Comunicação e Doutorado em Antropologia Social. Foi militante pioneira em várias vertentes do movimento negro e deixou um legado potente dentro do aspecto da construção, do pensamento, do autoconhecimento e explorando profundas teorias do afrocentrismo e existencialismo. Dialogou com áreas de conhecimento como Antropologia, Sociologia, História e Filosofia. Desenvolveu um pensamento original sobre a formação social e cultural brasileira e, a partir da centralidade dos sujeitos negros, especialmente das mulheres negras, ela foi construindo a sua forma de pensar. Tudo isso para dizer brevemente dessa grande personalidade que foi Lélia Gonzalez. Caso queiram se apropriar melhor desse conhecimento que eu acabei de passar para vocês, da trajetória da Lélia, convido aos senhores e senhoras de revisitar nossa live da semana passada, primeiro dia do nosso evento, que está disponível aqui no canal da Faculdade de Saúde Pública. Foi uma mesa que fizemos com a Elisabeth Viana, socióloga, e que hoje está entre uma das maiores divulgadoras do legado de Lélia Gonzalez. Isso. E, como vocês bem repararam, né, o nosso tema central desse ano do nosso Outubro Negro é Amefricanidades, Potências Negras no Brasil. E nós entendemos Lélia como potência, daquilo que tem vigor e força. Diante disso, nós pensamos no protagonismo negro em diversas áreas, principalmente como agentes da nossa própria história, que é o que Lélia deixou marcado em seu pensamento e em seu legado. Assim como a nossa convidada de hoje, Giovana Xavier, o nosso encontro de hoje, chamado Trajetórias Inspiradoras no Brasil, não poderia contar com uma convidada melhor. E apresentamos a vocês Giovana Xavier, 41 anos, ariana, mãe, candoblescista, yogi, ativista científica dedicada à sala de aula, à pesquisa e à produção de teorias feministas na perspectiva da ciência de mulheres negras. Giovana é especialista em história da África e cultura afro-brasileira pela Universidade Cândido Mendes. É mestre em história pela Universidade Federal Fluminense e doutora em história social, sendo essa formação realizada pela Unicamp em parceria com a New York University, onde fez a doutorada Sanduíche. Teórica feminista negra, professora de junta de prática de ensino de história e da disciplina de intelectuais negras na Faculdade de Educação da UFRJ. É docente também credenciada nos programas de pós-graduação e educação também pela UFRJ e no programa de pós-graduação e ensino da história pela mesma instituição. É coordenadora do grupo Intelectuais Negras UFRJ e tutora do programa de educação tutorial Conexões de Saberes Diversidade UFRJ. É organizadora do catálogo Intelectuais Negras Visíveis e é autora do livro. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo ou mulheres negras contando sua própria história. Giovana, através da plataforma Arroba Preta Doutora, realiza trabalho intelectual com textos sobre autocuidado, maternidade e trabalho acadêmico sob o ponto de vista de mulheres negras, escrito na perspectiva da narrativa na primeira pessoa. É atualmente apoiada como líder do programa de aceleração de lideranças femininas mulheres negras Marielle Franco, com o projeto Ciência de Mulheres Negras, liderança acadêmica e pesquisa ativista no Brasil. Bom, professora Giovana, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Outubro Negro e a nossa Roda Preta. Boa noite, gente. Obrigada, tô super feliz de estar aqui. Obrigada, Caio, Cacila, todo mundo do coletivo, Carolina Maria de Jesus. É muito gratificante ter chegado até aqui e estar participando desse Outubro Negro. Obrigada mesmo. Aí nós que agradecemos, né? E pro nosso segundo dia de atividades, né? Nós propomos uma Roda Preta. A gente se inspirou, né? No nome Roda Viva, né? Porque o nosso encontro de hoje segue um modelo de entrevista, né? Uma roda de conversa pra que a professora Giovana nos conte um pouco de sua trajetória acadêmica e ativista, que com certeza é inspiradora, né? Como o longo currículo aí já foi falado. E por isso, esse nome de hoje, Trajetórias Inspiradoras no Brasil. E vocês que estão acompanhando pelo chat também podem mandar perguntas, né? Em comentários, né? Pela nossa transmissão aí no YouTube. Então, vamos fazer essa roda girar. Pra começar, enquanto nós do coletivo estávamos estudando o pensamento e o legado de Lélia, nós vimos que ela se considera uma intelectual orgânica. Ela usa essa expressão pra definir a si mesma, né? Ela coloca, e eu leio aqui, no meu caso, fiz um tipo de escolha, que foi a militância de rua, participando de organizações negras, de seminários, na medida em que nós, os intelectuais negros orgânicos, somos tão poucos. E, ao mesmo tempo, existe uma militância no nível do movimento negro, que, ao meu ver, é de grande importância de atuação, que é nos meios não negros, em nível da produção intelectual, de um trabalho que desenvolvo numa universidade. Uma militância que se revela extremamente gratificante, inclusive, sobre certos aspectos, embora muito doida, porque é muito fácil você se fechar num canto e ficar discutindo internamente. Isso não é só em relação ao movimento negro, mas em relação também ao movimento de mulheres. A grande questão é sair para a rua, ir se defrontar com o outro. Professora Giovanna, você se coloca como uma ativista científica. Então, a nossa pergunta é, seriam esses dois termos, ativista científica e intelectual orgânica, semelhantes? E o que significa ser uma ativista científica pra você? Já começa começando. Tipo, o importante é o que importa, né? Eu, é sempre emocionante, né? Também pensar a minha trajetória em diálogo com a Dalélia, com a Beatriz Nascimento, com Sueli Carneiro, que foi formada aí, né? Na casa, um grande filósofo, a doutora, uma super referência pra mim. E enquanto você, enquanto Caio lia a pergunta, eu fiquei pensando. Eu acho que tem um tempo que a gente está pensando muito em conquista, mas também em continuidade. Eu acho que tem uma diferença, assim, importante, né? Tentar começar a responder a partir do questionamento final, da pergunta final. Eu acho que ativista científica e intelectual orgânica são categorias que, com certeza, dialogam. Mas aí, andando um pouco pra trás, pro começo da pergunta, eu queria, quero voltar a esse ponto, assim, de me pensar num diálogo com a Lélia Gonzalez, né? Enquanto duas intelectuais negras que escolheram, escolheram, eu não acredito em escolhas, né? Mas seguiram um caminho que nos trouxe, que nos colocou na universidade. Eu acho que, pra mim, o ativismo científico, dentro do caminho que eu tenho trilhado, ele tem um lugar fundamental, que é a sala de aulas. E esse tem sido um ponto muito marcante, assim, nas minhas perspectivas, no meu trabalho, pensar a sala de aula como um lugar de produção de conhecimento científico. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque dentro da lógica da ciência hegemônica, dentro da universidade, principalmente da universidade pública, você tem uma hierarquia muito grande entre ensino, pesquisa e extensão. Então, inclusive, uma hierarquia que se reflete na distribuição de recursos, de oportunidades, né? De formação acadêmica. Eu acho, é só um machismo, mas não é só um machismo porque tem diálogo, tem fundamento. Que a sala de aula, pra mim, talvez substituindo a palavra rua por sala de aula, na narrativa da Lélia, caiba mais com o que eu tô fazendo. A rua, pra mim, é um lugar fundamental. Até porque, enfim, eu sou fandomlessista, a rua tem toda uma questão. A rua é o lugar onde tudo acontece, é onde tá Exu, onde o caminho se abre. Mas eu acho que o meu ponto de diálogo, ele vem da sala de aula. A rua chega pra mim pela sala de aula. E a rua, essa rua que a Lélia fala, ela é um ponto importante de se estar e de se dialogar, né? Tem um impacto muito grande na minha formação como pessoa, na minha produção acadêmica. Mas eu acho que tem uma questão diferente, porque a Lélia tá produzindo e tá refletindo num tempo também em que a sala de aula que ela atuava é muito diferente da minha, né? Eu hoje tenho a oportunidade de, enfim, cursos como a disciplina eletiva intelectuais negras. 99% do público é composto de pessoas negras e, majoritariamente, mulheres negras. Que era uma realidade muito diferente nos anos 80, nos anos 70, quando ela tava fazendo a formação acadêmica. Então, acho que, resumindo, o ativismo científico, pra mim, ele tem muito a ver com posicionar a sala de aula como um lugar de produção de conhecimento, porque eu acho que é na sala de aula onde mais se destaca a intelectualidade das novas gerações acadêmicas que estão chegando, porque é o espaço onde as oportunidades são, a princípio, mais iguais do que nos grupos de pesquisa, por exemplo. São menos desiguais, digamos assim. E eu acho que é um pouco isso. Ativismo científico e intelectual orgânico são conceitos que, sim, dialogam, né? Porque a gente tá se reivindicando como agente de conhecimento e discutindo também o que é conhecimento. Esse é um debate quentíssimo, né? Nos feminismos negros, decoloniais, quem define o que é conhecimento. Mas eu acho que tem essa diferença, tentando fazer um paralelo entre... Entre as duas trajetórias. Então, o ativismo científico, pra mim, é isso. É entender que a academia, pra mim, é um lugar de produção de um conhecimento científico que é totalmente comprometido com o que acontece do lado de fora da universidade. E, principalmente, muito pactuado com a comunidade negra que tá do lado de fora da universidade. E que a gente sabe que é a maioria. Então, produzir ciência a partir dessa perspectiva, que eu acho que era uma característica também. E é do pensamento do trabalho da Lélia. Não sei se foi, assim. E você acaba meio que, na sua resposta, trazendo um pouco do que... Puxando um pouco também, um pouco do assunto que eu vou abordar na próxima pergunta pra você. Que é sobre, inclusive, o seu livro, né? Seu primeiro livro que você escreve, você coloca no título de uma forma bem provocadora, né? Um título como Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras Contando Sua Própria História. E essa é uma provocação acadêmica, né? A academia. E eu queria que você contasse um pouco pra gente mais sobre a gênese desse trabalho que te levou a se debruçar sobre a produção de teorias feministas na perspectiva da ciência das mulheres negras. Essa é uma história, assim... Obrigada, Tarsila, por essa pergunta, porque é uma história autobiográfica mesmo, assim, né? É muito pensar na minha trajetória. Eu tenho escrito e falado bastante. Esse tema tem batido a minha porta, não por acaso, nesses últimos tempos, principalmente na pandemia, né? O que significa ter sido toda a minha formação, como vocês me apresentaram, é em história. Eu fiz tudo em universidades públicas dentro desses ranqueamentos, enfim, de excelência. E, ao mesmo tempo, dentro de uma ideia também de história social muito ligada à tradição que a gente fala do ofício do historiador. O historiador, no meu caso, a historiadora do arquivo, da reconstituição do passado. E, em algum momento, né? Acho que isso é falta pra aprofundar em outro papo, mas eu também resolvo abrir uma bifurcação nessa trajetória e passo a trabalhar pra dar um novo sentido ao ser historiadora social. E eu não entrei na graduação em história e nem na pós pensando em vou ser uma teórica feminista negra. Isso foi acontecendo. E eu digo que foi acontecendo, inclusive, por muitas situações de desigualdade, de preconceito, na distribuição do conhecimento científico ao longo da... Que você vai vivendo e que você vai vendo ao longo da formação acadêmica. Isso foi me impulsionando a querer entender a história das mulheres negras dentro de uma perspectiva de intelectualidade. Como mulheres negras, enquanto um grupo que é um grupo composto por indivíduos que são diversas, tanto físicas quanto ideologicamente, são humanas e como que se organiza esse pensar de mulheres negras, né? Como é que você realiza... Como é que você, na pesquisa científica, cria um espaço pra pensar uma história intelectual, um legado intelectual de mulheres negras, como um grupo altamente significativo na história do Brasil. No passado, no presente e, com certeza, no futuro. Então, eu acho que... Que esse aspecto, ele foi tomando um vulto, uma força muito grande, assim, na minha maneira de produzir o conhecimento científico, mas eu diria mais na forma de me relacionar com a ciência. Vem daí a ciência de mulheres negras, né? Como é que você pensa modelos de produção de teoria do conhecimento que partam das visões de mundo e dos conhecimentos de mulheres negras num espaço, sim, como acadêmico, que é fundamentado na objetificação e na inferioridade de pessoas negras, né? Eu acho que esse é um debate delicado de ser feito, né? Mas eu acho que também é um diálogo que precisa ser feito, é um diálogo necessário. O que significa a gente ter hoje um número significativo de uma comunidade acadêmica negra em universidades públicas e privadas. Ainda tem muito o que ser desbravado, mas os números cresceram vertiginosamente nas duas últimas décadas, produzindo um conhecimento intelectual negro autônomo, mas que, ao mesmo tempo, está dentro de um espaço que se estrutura por uma lógica de objetificação e de inferioridade desse sujeito político negro, né? Então, eu acho que tudo isso foi me levando também a pensar mais em questões teórico-epistemológicas, não é nem mais, mas pensar anteriormente na importância de novas teorias, de novas epistemologias para depois ir para campo, tanto no arquivo do passado ou no arquivo contemporâneo, na sala de aula. Eu acho que essa é uma questão importante e esse título do livro, você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo, por mulheres negras contando sua própria história, eu acho que ele é muito representativo, assim, de um novo tempo, de um tempo presente em que, de fato, você tem projetos políticos negros se difundindo, se desenvolvendo dentro da universidade. A gente está, por exemplo, aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, em uma atividade conduzida por um coletivo negro que é nomeado por uma escritora negra das mais importantes da história do Brasil, né, a Carolina Maria de Jesus. Então, isso diz coisas, né, então eu acho que dentro desse contexto, eu sempre costumo brincar, não é um, o título do livro, ele não é um imperativo, não é uma ordem, você tem que substituir, mas é um convite, é um convite ao diálogo. Olha, até aqui tem sido feito assim, até aqui tem uma tradição de objetificação, um pressuposto de inferioridade que faz com que, por exemplo, eu sou professora na Faculdade de Educação, né, da UFRJ, dou aula no curso de pedagogia e você tem toda uma depreciação das áreas da educação, das carreiras de licenciatura e quando você para para ver os números, você, os dados raciais, por exemplo, você vê que é por onde a maioria da população negra tem conseguido chegar na universidade. Isso não é por acaso, isso diz coisas, né, inclusive o estado atual que a educação se encontra no país, a educação pública também tem a ver com esse pressuposto de inferioridade, de objetificação e que só podemos estar em determinados lugares, que na verdade deveriam ser tratados como primordiais, né, a gente está falando de educação, então tem tudo a ver com o futuro e são tratados da maneira que a gente já sabe, né, sendo precarizados, depreciados. Bom, e aí dentro disso, por que eu estou falando que é um convite, né, porque tem alternativa, eu gosto de pensar nessa perspectiva, a gente oferece uma alternativa, olha, até aqui tem sido feito na lógica da objetificação e da inferioridade, mas é possível também construir uma perspectiva científica em que cada grupo, cada sujeito seja responsável por falar, por narrar e fazer escolhas teóricas e epistemológicas que representem as suas, as nossas histórias, né, é um convite mesmo para virar a chave intelectual de romper com essa naturalização de uma ideia problemática de grupos subalternos e que grupos subalternos precisam se sujeitar aos referenciais eurocêntricos de pesquisa. Então, eu acho que é um pouco tudo isso. O que acontece quando a gente conta a nossa própria história dentro do discurso científico, dentro do universo acadêmico? As perguntas são outras, as respostas são outras, os referenciais são outros, os resultados também são outros, as expectativas são outras e está tudo bem, que bom. Se a ideia é ampliar, é democratizar, se a proposta é ser progressista, que bom que existem novas possibilidades. Então, é um convite, mas eu acho que é um convite que suscita interpretações distintas, porque essa vira a ideia do, a força do poder, né, quer dizer, o poder da supremacia branca também, não no sentido de que pessoas brancas são do mal e não se trata disso, mas como uma estrutura mesmo. Então, muitas vezes o título do livro é lido como uma afronta, como uma... é isso, como uma afronta, como um enfrentamento. E, na verdade, não é, né? É o que eu estou fazendo questão de ressaltar, acho que é mais uma lógica do convite. Até aqui fomos pensando dessa maneira, só autores brancos, na sua maioria homens europeus, nos programas de curso, será que só dá pra ser dessa forma? Aqui existem outras alternativas, então vamos contar histórias a partir dos nossos pontos de vista e ver o que que acontece, acho que é isso. Sim, né? Você mesma fala narrativa em primeira pessoa. Sim. E, Giovana, nesse caminho que você estava falando, me remete a algumas entrevistas suas que eu li, e aí você colocou uma frase que me chamou muita atenção, que foi O que acontece se você abre mão de se narrar com uma menina negra e pobre que veio do subúrbio e se tornou professora universitária? O que acontece quando começa a contar minha história como professora da UFRJ, mãe do Perri, moradora da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, com 27 mil seguidores no Instagram, e hoje bem mais, e surfista do Apoador. E, em outra entrevista, você comentou sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Que você colocou que estava cansada, ela ser sempre descrita como a ex-favelada que escreveu um livro. E essas falas, elas fizeram a gente refletir sobre uma construção estigmatizante, né? De cor e gênero do que seria o lugar do intelectual, né? A intelectualidade brasileira, que é um lugar que não permite ou dificulta a ocupação de mulheres negras, né? Então, a nossa pergunta é, existe uma saída pra isso? Onde que o seu livro se encaixa? Seria a construção de uma episteme negra a saída? Eu acho que esse é um ponto de discussão importante, porque ele funciona como uma espécie de ponte entre o eu e o nós, né? Você vai ter caminhos individuais que podem culminar ou não em projetos e resultados coletivos. Eu acho assim, pensando na minha trajetória, né? Eu tenho investido muito, né? Investimento diário, eu acho que por isso, não por acaso a gente começa falando da sala de aula da universidade, em transformar essa identidade, essa subjetividade, Giovana Xavier, a roupa preta doutora, numa linguagem de possibilidade pra sonhos e projetos, tanto individuais quanto coletivos, né? E eu acho que aí tem uma saída importante, porque a gente entra numa outra questão, né? A academia, a formação universitária, ela é estruturada sobre uma perspectiva individual e competitiva, né? Você tem bolsas, por exemplo, com títulos super capitalistas, bolsa aluno nota 10, né? Aqui na Faperg, deve ter na Fapesp também, enfim, dá uma nomenclatura nacional. O quão esse nome é racializado, né? Porque se a gente fizer um exercício pra fechar os olhos, quem é o aluno nota 10, né? Historicamente. Então, assim, quando eu faço essa pergunta, o que acontece quando você pode contar a sua própria história? Eu acho que também passa por isso, por entender que você é uma sujeita política e que você tem que ter certeza de como você quer contar a sua história. Eu penso que hoje, assim, a universidade, com certeza, ela é um lugar de treinamento científico, de formação profissional, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, principalmente, pras juventudes negras, a universidade precisa também ser um espaço de aprimoramento pessoal, de poder refletir sobre si, sobre a sua existência e sobre o seu projeto político pessoal dentro do que a gente chama de humanidade, né? A gente tem, historicamente, muito pouca oportunidade de refletir sobre a gente, sobre a nossa própria história, né? Eu acho que a universidade deve ser esse espaço também. Na minha visão, eu tento organizar as ações que eu conduzo dentro dessa perspectiva. E aí, o que que acontece? Você, quando você começa a se apropriar da sua própria história e cruzar essa história, as ferramentas de produção de conhecimento científico, vão se criando versões diferentes de história. Olha, eu tenho uma história, a Tarsila tem uma, você, Caio, tem outra. E, ao mesmo tempo, existe uma expectativa também, né? De que histórias a gente quer ouvir ou a gente aceita ouvir de pessoas negras. E aí, eu volto até a Lélia Gonzalez, né? Uma fala que eu me identifico muito, que é a epígrafe do racismo e sexismo na cultura brasileira. E que, no final das contas, porque ela ousou falar, né? Ou usou se colocar, ou usou contar a própria história, ela é reduzida à neguinha atrevida, à neguinha arrogante, à criadora de caso, né? A Lélia tem várias narrativas, inclusive falando do diálogo difícil com as feministas brancas, né? Esse lugar que a gente tem hoje, né? Da mulher negra, esses estereótipos, da mulher negra raivosa, angry, black woman, e criadora de caso, e um monte de linguagens que são extremamente racistas e machistas e preconceituosas. Eu não gosto muito dessa, vou fazer uma brincadeira, mas eu acho que é uma questão... Estamos preparados para ouvir uma mulher negra que não vai começar contando a sua história a partir do tempo que ela passou fome, ou que ela catava papel. Estamos preparados para ouvir uma mulher negra construir a sua narrativa a partir do dia em que ela estudou em Nova Iorque, por exemplo. A própria questão da entrevista, que se tornou professora universitária, até que ponto a gente está preparado para isso, né? E como que isso é lido, né? Deveria ser lido num contexto progressista, como conquista, como avanço, né? Como continuidade de toda uma ancestralidade. Mas isso passa na estrutura do racismo patriarcal brasileiro, isso passa a ser visto como um problema, né? Como uma pessoa desajustada a uma ordem, a ordem da supremacia branca, né? E eu acho que isso é muito legal. A escritora aí de São Paulo, a Miriam Alves, maravilhosa, ela tem uma fala que eu acho que é icônica, né? É, param, várias vezes deixaram de me convidar, ela fala isso, várias vezes deixaram de me convidar para eventos, porque é isso, eu nunca passei fome, eu não tenho história de fome para contar na minha família. A Miriam fala isso em diferentes ocasiões, né? No meu caso também. Não tenho essa história para contar. E eu acho que isso tudo coloca também para pensar a responsabilidade de contar as próprias histórias. Que recortes você quer fazer? Que identidades você quer criar? Com que projetos você quer se filiar? Que conhecimentos você quer produzir? Mas principalmente qual é o seu compromisso com a mudança, né? Como que a gente negocia, como que a gente lida com as nossas conquistas, com os nossos avanços e também, obviamente, com os nossos limites, né? Eu acho que a pergunta evoca todas essas coisas meio que juntas e misturadas. E é de fato um caminho difícil, porque não é um caminho, principalmente no espaço acadêmico, né? Você tem diversas histórias de intelectuais negros que seguiram a carreira acadêmica em diferentes áreas e que alcançaram sucesso e reconhecimento a partir de uma perspectiva também de uma aposta nas epistemologias eurocêntricas, num caminho de trajetória acadêmica ligada à perspectiva da ciência dominante, né? Eu acho que essa geração, principalmente a de... Eu também, mas eu acho que para a geração de vocês, né? Que chega na universidade no século XXI, cheguei ainda no século XX. Eu acho que tem essa questão muito forte, né? Vocês trazem essa característica de modelos de formação acadêmica e de expectativa científica de uma autonomia intelectual negra. É um desafio maior do que o da adequação à ciência dominante. É uma proposta alternativa a essa ciência. E aproveitando que você está falando muito da questão das histórias, da história de cada um e eu acredito até da indiçocrasia, né? Que cada um carrega. Eu venho, inclusive, assistindo muitas lives suas, assim, você bem ativa nas redes sociais. É muito bacana ver a forma como você fala do seu trabalho e tudo. E algumas entrevistas que lemos também nos provocou uma frase sua que é mais ou menos assim, abre aspas. E aí você completa assim, abre aspas. Temos mais pessoas negras e pobres na universidade, mas ainda somos minoria. E esperar que cada uma dessas pessoas faça ciência contra-hegemônica é um preconceito também, fecha aspas. E aí eu queria que você, Giovana, trouxesse, nos falasse um pouco desse desafio, né? Porque você aí está trazendo um desabafo e ao mesmo tempo também mostrando que existe um desafio aí que parece que ainda não acabou, né? Cada dia ele tem um novo começo, né? Essa história é... Isso virou uma coluna do Nexo, né? Quando eu era colunista do Nexo. Tornei-me o que eu mais temia, uma colunista negra que só fala de racismo. Quando eu recebi o convite para ser colunista do Nexo, eu não tinha muita... Eu queria muito viver essa experiência de poder trabalhar, de poder produzir um conteúdo intelectual para um público mais amplo, num jornal. Já estava querendo experimentar de uma maneira mais sistemática, né? Porque a coluna tem uma periodicidade. A prática de uma linguagem acadêmica com o objetivo de conversar com o público para além dos pares universitários. E eu não tinha muita... Essa expectativa era tão grande para mim que eu acho que eu também não tinha muitas exigências. A exigência que eu tinha era essa. Olha, eu não quero ser a pessoa do Nexo que vai virar a consultora para assuntos de raça, né? A wiki preta de um jornal de esquerda super importante e que, ao mesmo tempo, naquela ocasião tinha... Eu era a única colunista negra, né? Que vinha de uma história também iniciada pela Yasmin Tainá, maravilhosa, né? Eu entrei depois dela. Foi um caminho aberto pelo trabalho dela, que é bastante bonito, né? Porque eu tenho 41 anos e a Yasmin deve ter 20 e poucos agora, né? E eu acho que essa preocupação era muito forte, né? Mas, rapidamente, ao fazer as colunas, né? Tem essa perversidade do tempo presente. Eu fui começando a entrar em vários dilemas, porque não tinha como não pautar as questões negras de um ponto de vista das desigualdades, das injustiças, das violências. Porque todos os dias, né? A gente sabe, acontecem tragédias inenarráveis na história da população negra brasileira. A gente vive num país que uma mulher adulta coloca uma criança dentro de um elevador pra descer sozinha, né? E a gente já sabe o desfecho. Então, assim, o perverso dessa história, né? Do torneio que eu mais temia e que eu acho que é uma das faces mais dolorosas do racismo, é que você também se vê numa condição de ser obrigado ao tempo todo falar, pautar as desigualdades, as violências, as desumanizações. E isso, pra mim, foi muito... Foi uma experiência que eu tive que aprender a negociar. Eu tenho várias colunas lá no Nexo que, em alguma medida, eu falei não, mas aqui também vai ser importante. Essa semana, essa quinzena, eram textos quinzenais. Eu, sei lá, quando eu assisti a primeira, não lembro agora se foi a primeira ou a segunda, acho que foi a primeira temporada da série afro-americana que eu super curto, Ela Quer Tudo. Falei, cara, aconteça o que acontecer, eu vou escrever o meu ponto de... Eu quero analisar uma série que eu tô assistindo, eu quero que mais pessoas assistam e é um caminho difícil porque outros conteúdos não faltavam, né? E eu acho que tem muito essa... É o poder de contar a sua própria história também e ao fazer isso, você toma posições, né? Que são posições difíceis, arriscadas, que requerem uma gestão emocional, profissional também. E eu acho que é um pouco tudo isso, né? Como é que você não há... Estou agora aqui super influenciada pela coisa do Ela Quer Tudo, né? Por que que é... Recentemente acabei falando disso, acho que não lembro aonde, mas é tão estranho dentro da cultura patriarcal e racista brasileira você lidar com mulheres negras que explicitam que querem tudo, né? E aí você pode se perguntar o que que é o tudo de... O tudo pra mim é uma coisa, pra cada uma de nós é de um jeito. Mas mulheres que... Patrícia Collins fala disso, que se autodefinem, né? Que definem seus conteúdos, suas posições no espaço profissional, suas apostas na vida, dentro e fora de casa. Esse lugar ainda é muito... Ainda é visto com muita desconfiança e com muita reticência pela maioria da sociedade brasileira. Principalmente pelas elites intelectuais brancas, né? Porque é uma transgressão a um lugar que tá... Que tá posto, né? O nome do livro da Lélia com Carlos Rasenbaugh, Lugar de Negro, né? Você quebra esse lugar de negro e mostra que o lugar de negro é onde você quer estar. É você que sabe. Cada um de nós quer definir o nosso lugar aqui. Não tem um lugar só. E eu acho que... Que é um pouco tudo isso. Tornei-me o que eu mais... O que eu mais temia, porque era um lugar que eu não queria estar, mas eu fui sendo forçada em vários momentos a estar também pelo outro lado da questão. O peso de ser a única, de ser a exceção, né? Conforme a gente vai... Vai... Vai acendendo o econômico, academicamente, né? A gente vai diminuindo numericamente. E, por exemplo, num jornal como o Nexo, se eu não pautasse determinadas questões da comunidade negra, quem ia pautar? Tanto que o meu texto de despedida do jornal, né? Foi uma história muito louca, porque é um texto de despedida do projeto, né? Como colunista, que foi um tempo maravilhoso, assim, na minha vida, que dá saudade. Eu aprendi muito. E é uma despedida também de um jovem, do Gabriel Pereira Alves, né? Eu, na última quinzena de coluna para o Nexo, fui ao Memorial do Carmo, um cemitério aqui no Rio de Janeiro, enterrar junto com a família Gabriel Pereira Alves, um jovem negro assassinado no ponto de ônibus, enquanto aguardava o ônibus para ir para a escola, que vem a ser primo de uma bolsista, de uma ex-bolsista minha de graduação. Então, olha que loucura. Isso é muito doido, né? O quanto que a nossa história é balizada, o quanto que tem uma sincronia entre vida e morte, entre potência e o nome do evento, né? As potências negras, né? O quanto que a gente também se faz potente nas fragilidades. Eu acho que é tudo isso, né? Tornar o que a gente teme, mas aí eu acho que tem que aprender a dançar. A dançar com o medo, com a sombra e trazendo significado de luz para tudo isso. E o nosso chat está bombando aqui. É um comentário aqui da TAMI Vê. Currículo da professora Giovana é de chorar de orgulho. Só admiro. Nós também. E tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira, que é da Amanda Aparecida Silva, né? Num contexto, assim, de construir narrativas, né? Novas psicologias na área da saúde, né? Já que a gente está na Faculdade de Saúde Pública. Ela colocou Fico pensando em como fazer esse convite de novas histórias na área da saúde. Você teria algo? Algum conselho? Essa coisa de área, né? Ela é muito... É difícil responder. Assim, não sei se conselho, mas eu acho que um diálogo. Eu... Pensando, assim, restritamente, tá? Na questão da formação acadêmica, nas trajetórias individuais. Eu acho que é fundamental a gente fazer um investimento, né? Por ponta própria ou nos projetos que acontecem na universidade, de ter uma formação pessoal em epistemologias negras, em acessar o pensamento de autoras e autores negros. E eu não estou falando de autores só, teses, artigos, livros e etc. Mas se dedicar ao longo da graduação, da pós, a destinar tempo para estudar as lógicas de pensamento da comunidade negra no Brasil. Eu... Não é nem um risco, né? Porque o que eu vou falar, vocês são da área da saúde, não é nenhuma... Não vai ser nenhuma novidade, né? Mas, assim, eu vou falar de humilde porque não é minha área. Mas o quanto de exemplos a gente tem de intelectualidade negra nessas áreas, né? Você pensa na tradição das parteiras, no poder das ervas, no poder curativo de ervas, a própria... Coisas que são pauta, né? O Caio é nutricionista. Então, vira e mexe, né? Os debates sobre o veganismo, por exemplo. Gente, a alimentação quilombola é a matriz do veganismo, né? E a gente não é... Com uma formação eurocêntrica, a gente não é estimulado a pensar dessa forma. Os nossos saberes, eles são... Eles são roubados, né? Vocês devem conhecer muito, mais histórias que eu, vira e mexe, eu ouço algumas, né? De produtos naturais que foram patenteados por grandes laboratórios e viraram princípios ativos de remédios, enfim. Tem um monte de histórias, assim, alimentos também, que vêm de espaços eminentemente negros e que chegam a preços inacessíveis para a população negra. Enfim, um monte de histórias, assim, para contar. E isso, eu acho que tem muito a ver com quem está... A formação... Ter um título acadêmico, né? A academia é um espaço de muito poder, porque muito do que acontece do lado de fora, em termos de política, de distribuição de recursos, de concepções, de direito, de saúde, de educação, é definido dentro da universidade. Então, eu acho que quanto mais a gente abrir espaço na nossa vida, na nossa trajetória para dialogar com esses pensamentos de mulheres, de homens negros, de diferentes temporalidades dentro de uma perspectiva de agentes de conhecimento, a gente só tem a ganhar. E não só nós, enquanto pessoas negras, mas eu acho que... Eu acho que todo mundo... É difícil pra caramba, eu acho, porque, assim, eu falo para os meus estudantes, são duas graduações. Eu vejo assim, na graduação, por exemplo, você faz, quando você trabalha comigo no grupo intelectuais negras, é a formação universitária das intelectuais negras e o seu curso de graduação. Isso nada novo na história do Brasil. A gente trabalha mais, a gente faz mais. Só que eu acho que, nesse caso, você está trabalhando mais. e fazendo mais, não para servir ao capital, mas para fortalecer uma possibilidade de autonomia intelectual que vai impactar um monte de gente. Eu sempre lembro de uma história que depois essa história foi se repetindo, acho que é uma questão espiritual mesmo. Teve um ano da Intelectuais Negras que a gente fez uma vivência em sala de aula e uma aluna falou super emocionada e aí também já estava todo mundo chorando porque ela trouxe essa frase, olha, a minha mãe, ela é filha de uma mulher trabalhadora doméstica que começou no trabalho doméstico criança, com 13, 14 anos e essa mãe falou para a filha, eu deixei de ser intelectual negra para que você fosse. Então, você precisa trazer esse título para casa. Isso, para mim, é muito forte. O mais louco é que depois essa frase foi voltando na boca de outras meninas, eu digo meninas porque é isso, são meninas de 20, 21 anos, metade da minha idade, eu sei, embora não aparente, ainda bem, vou continuar fazendo por onde. Mas assim, isso é muito forte porque olha o saber que essa mulher depositou, ela tem uma forma de interpretar o mundo, de organizar e desenvolver um projeto dentro da família, de que aquela filha, através da ciência, vai promover cura, transformação, liberdade e aumento de oportunidade muito grande. E aí é isso, é que nem a parteira, o agricultor quilombola, a gente não pensa essa, a gente não é ensinado a pensar essas subjetividades como intelectualidade. Isso é um saber da experiência, é algo menor, mas eu acho que quando você vira os olhos e coloca o holofote nisso, a coisa se abre. Então, a minha resposta é muito no sentido mesmo individual, eu acho que tem que ter um investimento individual, pessoas negras que chegam na universidade para aprender a conhecer, a se apropriar das suas próprias histórias, porque isso, inclusive, fortalece para pleitear em disciplinas obrigatórias à entrada de determinados autores e autores das nossas áreas, né? Claro, na saúde, a maioria eu não conheço, para forçar, para fazer pressão dentro de uma perspectiva de autoconhecimento, que você esteja mais fortalecido, né? Sair um pouco dessa perspectiva do, não sei, é meio, é difícil, mas sair dessa ideia do pé na porta como única possibilidade. O pé na porta, muitas vezes, a porta cai em cima da gente e a pouca chance que a gente tem se perde ali porque a gente é esmagado pela própria porta que a gente chutou. A academia é isso, é uma porta que a gente está abrindo e a gente tem que aprender a abrir. Tem horas que não tem jeito, vai de pé mesmo. Mas, assim, tem várias maneiras de abrir a porta, cada dia de um jeito. Estou falando muito, gente. Não, foi ótimo, porque tem uma pergunta aqui no chat, inclusive, da Thais Nascimento, que era, né, que a sua trajetória é uma verdadeira inspiração e quais conselhos você daria para mulheres negras que estão começando a vida de pesquisadora, né? E a professora Érica Pessanha, né, parceira do coletivo, né, você comentou sobre o grupo, né, intelectuais negras e ela falou, né, para além de narrar em primeira pessoa, Giovana tem o trabalho de mapeamento e visibilidade de outras intelectuais negras. Gostaria que falasse do grupo de pesquisa intelectuais negras visíveis e do catálogo de mesmo nome que foi lançado a partir desse trabalho. Tá, e você já foi respondendo. Inclusive, é, e o livro seu está no prelo, né, da Maria de Lourdes Vale Nascimento. Então, já faz um merchan para o pessoal dar o salve antes. Eu não sei se vai sair esse ano ou o ano que vem, mas é o início, né, um projeto de versão Giovana historiadora biógrafa, né, então, biografar a Maria de Lourdes Vale Nascimento, que é, que é daí de São Paulo, né, do interior de Franca e vem para o Rio de Janeiro e constrói uma carreira no ativismo muito ligada à área da saúde. a Maria se torna assistente social, enfim, e tem toda uma série de discussões, ela chama as mulheres, isso nos anos 40, né, ela se refere às mulheres negras como patrícias de cor, né, eu acho isso tão bonito porque ela está reivindicando um sentido de brasilidade, né, de pátria específico para mulheres negras, né, ela conversa, assim, com as leitoras, minhas patrícias de cor, e eu conto um pouco disso no livro, né, Maria de Lourdes Vale e Nascimento, uma intelectual negra do pós-abolição, né, uma mulher que está produzindo conhecimento, que está atuando nessa nessa ponte, Rio-São Paulo, entre os anos 40 e 70, assim, e que eu acho fantástico. essa coisa que alguém falou antes, né, não sei se foi a Amanda, do currículo, isso é muito engraçado, né, porque eu acho que tem um, está na moda essa palavra, enfim, mas essa coisa da descolonização do pensamento, né, usar assim no sentido mais coloquial. O quanto que nós, pessoas negras, por todos os ensinamentos que recebemos de não reconhecer o nosso, nossa potência, o nosso talento, a nossa criatividade, o quanto que várias vezes a gente abre mão também de, de se apresentar a partir do que se destaca positivamente, do que funciona, e isso é muito engraçado, assim, eu sempre me vejo contar essa, essa história para começar a responder a pergunta. Esse caminhão de títulos acadêmicos também pode ser super intimidador para várias pessoas, né, não é uma coisa, a academia não é um lugar acolhedor, né, para quem está de fora, principalmente, enfim, você chama uma pessoa de doutora no Brasil, no meio da rua, tem uma série de demarcações de desigualdade, de você sabe com quem você, você não sabe com quem você está falando, uma coisa da carteirada, e, então, em vários momentos, assim, eu abri mão de, não, tipo, fala só que eu sou professora, tá bom, e é isso, porque é isso também, óbvio, né, eu sou professora, eu sempre gosto de dizer, eu sou professora, gente, e tudo que está acontecendo é porque eu sou professora da educação pública, mas, enfim, só que, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que abrir mão de falar de todos esses, esses, esses títulos, essas conquistas, era também apagar, primeiro, a minha própria história familiar, de toda uma ancestralidade que fez, que deu a vida para que isso pudesse acontecer, e mais, eu acho que a gente precisa continuar produzindo referências para as próximas gerações acadêmicas, de que é possível estar na universidade, produzindo um conhecimento científico tradicional, livro, artigo, orientando, oferecendo disciplina, tudo isso da ciência tradicional e que é positivo, porque é tradicional, que é ruim e que não presta, pelo contrário, nós precisamos divulgar essas trajetórias, eu acho que a gente precisa se pensar de novo na auto-narrativa, no que a gente quer narrar, em como a gente quer se apresentar, e isso não precisa ser intimidador, isso pode ser inspirador, e isso é um ponto que eu acho muito legal, porque muito feliz, sempre bom ser reconhecida como alguém inspiradora, mas eu achei muito bonito no convite, a divulgação do convite, trajetórias inspiradoras do Brasil, eu acho que a gente tem que forçar mesmo, criar uma produção, continuar criando uma produção de conhecimento em que a gente ocupe lugares como que somos também, como brasileiros, em vários momentos é isso, o nome do meu curso é intelectuais negras, mas isso também não quer dizer que eu queira abrir mão de um sentido, eu quero dizer que a gente precisa disputar o que é tratado como universal também, então, se espera ler ali trajetórias negras inspiradoras do Brasil, isso está dito, está anunciado pelo evento, por quem organiza, mas também tem uma mensagem muito importante de radicalidade ao não colocar a palavra negra naquele título, e isso é fundamental também, perceber isso, eu acho que conselho, eu não sei, porque todo dia eu peço conselho também, eu acho que esse é um conselho, peça conselhos, peça conselhos para quem está dentro e para quem está fora da universidade, eu brinquei recentemente que, de novo, essa questão da intelectualidade, que a gente não reconhece, mas eu cresci numa família de mulheres negras e na verdade assim, elas foram as minhas grandes mentoras, as minhas coaches, hoje essa coisa de mentoria, de coach e tal, e o quanto todo mundo das famílias negras tem uma mentora, uma coach ou mais de uma, se a gente parar para conversar aqui sobre isso, quantas e geralmente são, não somente, mas tem um predomínio de mulheres, eu acho que pedir conselhos é também importante na formação acadêmica, porque a trajetória, o dia a dia é difícil para caramba, você é avisado o tempo todo que esse espaço não é para você, então não é saudável, a gente faz por onde para que seja, mas é muito difícil manter a sanidade, a tranquilidade, o equilíbrio, então eu acho que isso é importante, eu sempre uso como coisas da minha experiência, quando eu escrevo algum texto, eu leio e uso como parâmetro a minha avó, que é uma mulher que foi autodidata e que escrevia o nome e lia muito pouco, então quando eu escrevo um texto eu fico, cara, será que a minha avó, meu critério é, será que a minha avó vai entender, entenderia, ela é uma ancestral, então eu posso escrever, quando eu começo a ir para um lugar assim, cara, dona Leonor não entenderia isso, eu apago tudo e recomeço, ou seja, é trabalhoso, é difícil, porque eu tenho essa expectativa, já, do que minha avó entenderia, mas ao mesmo tempo isso precisa ser validado, dentro das regras tradicionais acadêmicas, que não somos nós que definimos, não são pessoas negras que estão nos comitês científicos, de agência de fomento pesquisa, nas reitorias das universidades, acho que isso aí eu estou dando um monte de trabalho para vocês, isso também é das próximas gerações, que já estão, que não são próximas, mas em relação a mim, são gerações presentes, eu acho que são lutas importantes, e essa questão que eu tinha falado antes, eu acho que o aprimoramento pessoal, um cuidado com o que se lê, entender o que significa estar no espaço acadêmico, saber que é um lugar de trabalho, de que você vai ter que se organizar, ter planejamento, acho que essa palavra é super importante, um planejamento para a sua trajetória acadêmica, e não para intimidar, mas eu acho que fazer planos também é um direito que nos tem sido historicamente negado, então planejar mesmo, que matérias fazer, com quem, que grupos é possível dialogar, o que é fundamental ser lido, quais são os lugares em que eu posso estagiar que vão me trazer as vivências mais, mais enriquecedoras dentro do que eu quero, eu acho que tudo isso, e ter a certeza que cada dia é um, gente, é viver o momento presente, tem dia que é uma merda, eu também, tem vários dias que eu me pergunto, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe, tipo, por que que eu fui inventar isso na minha vida, é, mas aí rapidamente, eu abro meu e-mail, tem um convite do coletivo Carolina de Jesus, e vem a resposta, então é um pouco isso tudo. E, Giovana, é isso, né, eu acho que muita gente no chat tá falando, né, como é inspiradora mesmo, como motiva, e nesse período de pandemia você tem feito várias lives, a gente tem acompanhado, e aí quando a gente tava pensando, ah, eu queria perguntar pra ela, a gente ficou pensando, o que não perguntam? E aí a gente queria perguntar pra você, né, fazendo tantas lives, e dando entrevistas, e tendo essa plataforma assim, né, o que você gostaria de falar? O que as pessoas geralmente não perguntam? E você fica lá no canto, nossa, queria que tivessem perguntado isso. Ah, essa pergunta é muito boa, né, porque teve, assim, eu já tive vários momentos de falar em entrevistas o que não perguntam, né, porque eles nunca perguntam, e aí passaram a perguntar, assim, por exemplo, não se costumava perguntar, ah, quem são suas referências pra escrita? Quem é a sua autora favorita? E eu lembro que, eu não sei, não me lembro pra quem foi, eu falei, por que que não se pergunta isso pra mulheres negras? Aí agora, passou a se perguntar. Eu acho que, o que que não me perguntam? Tem tanta, tanta coisa, né, mas eu acho que é como, não é essa coisa de, ah, como você, não é sobre como se consegue fazer tantas coisas, porque eu acho que todo mundo faz muitas coisas, né, e geralmente as pessoas me perguntam isso, mas, é, como gerir também uma, a questão da singularidade, eu acho que essa é uma pauta importante pra mulheres negras, né, como gerir uma, uma, uma vida e uma, e uma trajetória pessoal e profissional que reúne elementos tão diversos, né, eu acho que essa é uma, é uma questão, porque a gestão disso é uma loucura, assim, o dia a dia, né, hoje mesmo eu tava, sei lá, 50 minutos antes da gente começar, eu tava na, na cozinha fazendo sobremesa pra galera, sabe, pra galera, incluindo eu também, e aí agora eu tô bastante próxima dessa, dessa questão da, da alimentação, da alimentação natural e tudo mais, então eu tava lá super fazendo uma sobremesa vegana, assim, com cacau, amassando banana, misturando tudo, botando no forno, e eu fiquei pensando, gente, que loucura, né, porque daqui a 50 minutos eu vou estar aqui, onde eu tô, sentada, Giovana, versão acadêmica, né, então assim, como gerir muitas, a brincadeira que eu faço muitas versões em uma só, de como, como que é gerir isso, né, eu acho que essa é uma pergunta que, que não é feita dessa forma, ela é feita tipo, ah, como que você consegue fazer tantas coisas, e eu não gosto dessa, dessa narrativa, porque eu acho que ela desumaniza mais ainda mulheres negras, né, porque você vira uma espécie de, de heroína negra, é, e de máquina também, eu acho que esse é o problema, de que você vai fazer tudo, e que, e que é isso que é o que tá colocado pra você, mas a questão da gestão, a gente não é pensado, a gente não é convidado a pensar em como a gente gere a nossa vida, né, e aonde a gente quer chegar também, então acho que é, sei lá, acho que é por aí, não é uma pergunta específica, mas eu fiquei pensando nisso, e meu sonho, né, perguntar sobre sonho, assim, qual o meu sonho, não sei, acho que essas questões, quase não perguntam. muito bom, Giovana, e você agora há pouco falou uma resposta sua, que você pensa muito na hora de escrever, ainda da sua produção, né, intelectual, de se, se a sua avó entenderia aquilo, né, se você conseguiria alcançar, é, dentro da, da sua produção científica, é, pessoas que estão, imagino, fora da academia, já que você pensou na sua avó, e, e aí a gente, e você também falou um pouco da sua vivência acadêmica, né, que muita coisa se, se, se constrói dentro da sala de aula e também nas ruas, e você coloca muito esse paralelo, e, e diante, mais ou menos disso que você colocou pra gente, vem a nossa próxima pergunta, né, que a gente está diante de um evento mundial, que são as fake news, assim, muita coisa se propaga de forma equivocada, principalmente em relação a informações que são geradas dentro da academia, né, isso exige cada vez mais que as pessoas conversem, busquem produção científica de confiança, por conta desse cenário, vemos uma crescente de divulgadores científicos na internet, e aí, dentro dessa perspectiva, você, como, é, divulgadora do seu trabalho, tá sempre ali, nas plataformas sociais, conversando sobre, é, a sua produção científica, e engajada em vários projetos, é, como é que é essa perspectiva de divulgação científica pra arroba preta doutora? Então, eu acho que, principalmente usando como marco do tempo presente o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, se criou um um boom também, né, assim, um holofote maior nessa questão da divulgação científica, na importância de pessoas acadêmicas e se posicionarem publicamente, é, sobre, sobre racismo, desigualdade, enfim, eu acho que esse é um, esse é um debate que merece atenção, porque, pra mim, por exemplo, divulgação científica, talvez esse nome até não dê conta da proposta, porque eu acho que a boa divulgação científica é aquela que é comprometida com produzir um conhecimento que vai impactar do lado de fora da universidade, não é só prestar contas, já, nossa, eu sei o que tá acontecendo e deixa eu me posicionar aqui como uma professora universitária, não, é o que que eu, a partir desse lugar, posso propor, posso falar, que resposta eu vou dar, por exemplo, sei lá, como aqui, numa live, numa entrevista, que vai gerar impacto, que vai gerar repercussão, que as pessoas vão querer continuar debatendo, pra além de, e eu vejo muitas iniciativas de divulgação científica, estão fazendo várias motos aqui, não sei se tá dando pra ouvir, mas eu vejo muitas iniciativas de divulgação científica que são mais pra confirmar privilégios do que pra propor alternativas e possibilidades de mudança, eu acho que a boa divulgação científica é aquela aonde você se coloca como sujeito de transformação, também, e aonde você se questiona e aonde você propõe alternativas, então, assim, até acabei não respondendo a questão do catálogo do intelectuais negras visíveis, que foi bem antes, né, tem três anos, foi em 2017, a proposta era muito clara, vamos reunir mulheres negras profissionais de diferentes áreas de todo o Brasil, apresentando, né, na primeira pessoa, suas histórias profissionais, disponibilizando seus contatos, por quê? Qual era o caráter dessa divulgação científica? Impactar e desmontar o argumento clássico de, ah, não convidamos, sei lá, nenhuma cineasta negra porque não conhecemos, não, então, agora, agora esse problema acabou, porque aqui nesse catálogo você tem um número X de referências e se nenhuma dessas mulheres do catálogo puder atender o seu convite, elas terão outras para te indicar, então, acho que, assim, é uma proposta, é um material de divulgação científica que, diga-se de passagem, não teve apoio de nenhuma agência pública de aumento de pesquisa, eu acho que é uma coisa interessante para se refletir que divulgação científica é apoiada por quem? Esse catálogo, por exemplo, foi uma rede de intelectuais negros, né, que financiaram, foi o Ásaro Ramos, a atora e apresentadora, né, que eu sei que todo mundo conhece, a jornalista Cláudia Oliveira, a dentista Márcia Alves e a filósofa de Jamila Ribeiro, então, assim, uma obra financiada pela comunidade negra e ao mesmo tempo produzida na universidade mais antiga do Brasil, que esse ano completa, está completando um século. Isso diz coisas, né, do que que é, do que que é a divulgação científica e qual o objetivo de cada uma dessas divulgações, inclusive, foi uma insistência muito grande, né, porque você, nós das intelectuais negras, desde o começo, queríamos e assim foi e assim é até hoje, que o catálogo fosse disponível para download gratuito, que as propostas para vender, para transformar num produto comercial não foram poucas. Então, por exemplo, condicionar a publicação desse catálogo, a gente pode até publicar, mas vai ter que ser vendido. Não, então, então não. O que é problemático também, porque em vários momentos a gente acaba também se anulando da possibilidade, da oportunidade de ter o nosso conhecimento intelectual reconhecido financeiramente. Isso é importante. E isso é parte do racismo também, achar que, sei lá, que eu coordeno um grupo chamado Intelectuais Negras, tudo que eu vou produzir de conhecimento tem que ser público e disponível para download gratuito e que se amanhã eu fizer alguma iniciativa que envolver a cobrança, é um pretômetro, né? Eu deixei de ser ativista científica e comprometida com a comunidade negra. Eu acho que envolve todas essas questões e que divulgação científica chega também, né? Para o grande público. Eu acho que tem iniciativas importantíssimas que são feitas e que a gente pouco conhece, né? Porque não é o que vai atrair a atenção, os likes e etc. Então, por exemplo, não é propriamente da divulgação científica no sentido da academia de dentro para fora, mas é uma iniciativa importantíssima que tem a ver com universidade, né? Que é aqui no Rio de Janeiro arroba a voz das comunidades. É um perfil do Instagram conduzido por jovens comunicadores negros de favelas aqui do Rio de Janeiro e que tem um conteúdo excelente focado no ponto de vista das comunidades, das populações negras faveladas a respeito da conjuntura política no Brasil, no Rio de Janeiro, da desigualdade de oportunidades, da ausência do poder público nas favelas, da potência criativa das classes trabalhadoras e enfim, que presta um serviço muito mais mais relevante para se pensar transformações e mudanças que uma série de iniciativas aí que são apresentadas como divulgação científica e que acabam sendo mais do mesmo, né? Quebra, vai para o lado de fora da academia, mas continua falando com um público extremamente restrito. Então, divulgação científica para mim tem a ver com estourar bolhas, né? E eu quero continuar continuar estourando mais e mais e para mim é sempre gratificante, assim, né? Eu penso, preta doutora, é a minha vida, é a minha história, é o meu cotidiano como esse lugar, assim, poder me comunicar diariamente com pessoas, principalmente, pô, com mulheres negras de diferentes idades, diferentes classes, diferentes formações e a partir daí conversar sobre intelectualidade, sobre projeto de vida, sobre sonho, sobre o que é possível e não é, como que a gente faz, o que eu consegui, o que eu não consegui, eu acho que isso tudo entra num compromisso coletivo com a mudança. Sai um pouco dessa lógica que a divulgação científica também é uma coisa da arrogância acadêmica, é tornar o que a gente produz cientificamente, tornar a ciência acadêmica mais acessível. Eu acho que essa noção de divulgação científica é super ultrapassada e careta, eu acho que não é isso, divulgação científica é para dialogar, é para impactar tanto quem produziu quanto quem está interagindo com esse conteúdo. Ah, e Giovana, tem uma pergunta aqui no chat que vai nesse sentido, do Ricardo Santos, ele fala, você é uma intelectual pública muito ativa e com muitos seguidores nas redes sociais, que importância você atribui a essas ferramentas para a divulgação científica e o ativismo de intelectuais negras? Então, está casadinha a conversa com as perguntas do chat. Todo mundo na mesma, mas é a coisa da boa energia atrai boa energia, né? Eu acho... Imagina, pode falar. Não, não, fala, fala. E também porque o pessoal está perguntando muito quais são os seus sonhos que você não falou quais são eles. Então, o pessoal aqui quer saber. Agora eu vou ter que... Pô, um monte. Eu vou falar. Eu acho, assim, essa coisa do ativismo intelectual, da intelectualidade pública, é um caminho... É um caminho difícil, porque igual eu estava falando antes da questão das duas graduações, na intelectuais negras e no seu curso na universidade, é paralelo, é como se fosse a mesma coisa dentro de um outro contexto. A minha intelectualidade pública, inclusive esse número todo de seguidoras e seguidores, do qual eu muito me orgulho quando eu penso que, cara, eu sou o que sou, sou professora. E como uma mulher negra, professora universitária, reunir uma comunidade de 30 mil pessoas, isso equivale, sei lá, 300 milhões de pessoas, porque é isso, eu não sou atriz, não estou na política institucional, sou uma professora de sala de aula com uma carreira universitária, que faço pesquisa, que escrevo, e isso é muito, muito gratificante, porque eu sei que mostra para as pessoas o que é possível. As minhas bolsistas ficam brincando que eu sou intelectual negra acessível, eu adoro essa zoeira, assim, ai não, você é muito intelectual negra acessível. E a academia tem que ser pensada e projetada como um lugar acessível mesmo, porque ela é subsidiada pelos impostos que nós pagamos mais, as nossas famílias, historicamente. Quem paga imposto no Brasil, gente, é pobre, e pobre no Brasil, na sua maioria, é negro, e as pessoas brancas, pobres, que existem também, elas têm oportunidades de mudança e transformação muito maiores, porque o racismo é uma estrutura muito bizarra, que vai definindo lugares em todas as classes, em todos os lugares onde a gente passa. Então, é para mim, essa coisa intelectual negra acessível me faz pensar nessas questões. Eu acho, então, assim, por que é difícil? porque é muito doido, essa intelectualidade pública, ela é muito sustentada por um trabalho universitário, por um lugar acadêmico que é o tempo todo avaliado dentro das regras tradicionais. Isso tem a ver até com o conselho também. Ai de mim que não cumpra as exigências do quadriênio, da CAPES, do número de publicações que precisam para você poder orientar e todas essas formalidades da cultura acadêmica. Então, quando eu paro para pensar, é muito doido, porque esse lugar do tradicional, ele precisa estar muito, muito fortalecido, muito mais do que de vários colegas meus professores universitários brancos que podem fazer só o feijão com arroz e não é só, porque feijão com arroz é tão rico, tão incrível, mas que podem fazer só o básico. Nós não temos direito de fazer só o básico. E é um não fazer só o básico, eu tenho, se cria toda essa possibilidade de um lugar de intelectualidade pública que é muito sustentável, que é alimentado por esse cumprimento do trabalho acadêmico dentro das regras tradicionais com excelência. Eu não posso abrir mão e nem quero da excelência acadêmica dentro de regras que não fui eu que criei. Eu trouxe um exemplo recentemente, eu acho que ele, eu gosto de dar exemplos para explicar, porque eu acho que é isso, sou professora de didática da história, então essa coisa da didática é super forte em mim. Mas assim, quando você vai, quando você escreve um artigo, a própria terminologia já diz muito, e você apresenta numa revista científica, o verbo é submeter, eu vou submeter o meu texto para uma revista, para um livro, para um seminário, e é muito louco, porque como é que você submete um conhecimento insubmisso? Ele precisa ser aprovado, ele precisa ser submetido. Isso é uma coisa muito doida de pensar, como é que eu produzo um conhecimento científico afirmando que a parteira é tão intelectual negra, eu digo, mais intelectual do que a médica. A médica de uma família quatrocentônica. eu preciso submeter isso para pessoas que vão avaliar e que vêm dessa família quatrocentona. E é esse jogo que é o que a Patrícia Collins fala do uso criativo da margem, é o uso criativo desse lugar de margem que dá sustentabilidade também a essa intelectualidade pública, porque o dia que começar a ficar meio capenda, que não vai, oxalá, não vai acontecer, mas se a minha produção começa a ficar meio capenga lá na UFRJ, esse lugar também vai se enfraquecer. Porque o povo também tem isso, as pessoas torcem contra mulheres negras. Isso é uma realidade global, assim. Então, acho que tudo isso, e eu acho que, de novo, a questão das trajetórias individuais e coletivas, eu acho que é muito importante, pensando de novo na questão intergeracional para as novas, para as gerações acadêmicas do presente, sair desse negócio de novo e velho, dessas dicotomias, mas assumir a rede social como um lugar de produção de conhecimento, como um lugar de ativismo científico. Esse ano, eu tenho a Evelyn que trabalha comigo, minha assistente de pesquisa maravilhosa, e a gente registrou no Currículo Watch todas as postagens com conteúdos mais interpretativos, mais reflexivos da história do Brasil no Currículo Watch. Porque isso também é conhecimento. Se a gente não patenteia isso como nosso saber, como nosso conhecimento, como a nossa forma também de produzir, documentar a nossa história, não vai ser a ciência hegemônica que vai fazer. Então, acho que é isso. Ter um projeto político para a rede social também, planejamento de vida, o uso da rede social como uma ferramenta de autoconhecimento e também de divulgação científica a partir do que a gente acredita e a sabedoria de mesclar o pé na porta com a girada da maçaneta. Eu acho que essas são coisas importantes. Ai, sim, amei. Nossa, vai ficar aqui na minha cabeça agora. Como submeter um conhecimento em submisso? Pois é, mas é louco, né? Muito. Aqui o chat. Que maravilhosa, você é muito inspiradora mesmo. Que mulher, que doutora. Sem dúvidas, foi uma escolha muito assertiva do coletivo negro. Sim, também achamos. E a gente está agora, né, se encaminhando para os minutos finais do nosso encontro e eu queria perguntar, né, com uma pergunta final. Quem foi Lélia Gonzalez para Giovana Xavier? Ai, gente, essa pergunta é engraçada você dialogar com o livro da, não é da Lélia, da Beatriz Nascimento, que eu tenho lido, que é contemporânea da Lélia, que é historiadora. como eu estudou no IFIX da UFRJ também. É engraçado você dialogar com quem é, não engraçado de risível, né, mas é com quem é ancestral, né? Eu não conhecia a Lélia, a Gonzalez, a Beatriz Nascimento, mas eu eu me sinto em conversa com elas, né? E a Lélia, assim, para mim, ela é muito icônica de duas coisas. A primeira, e que eu acho que é importante de ser dito, é o quanto que a trajetória da Lélia revela coisas que a gente ainda vai descobrir. O quanto de Lélias passaram pelas universidades brasileiras. Vira e mexe, eu tenho me deparado por caminhos variados com trajetórias próximas a dela na mesma época, assim, e que a gente não conhece. Isso não é por acaso. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto, né? Para sair dessa lógica da exceção e tal, o quanto que a exceção tem muito mais a ver com um discurso, com uma narrativa que é pensada mesmo para apagar, para silenciar, para marginalizar, mas que quando você para para olhar tem um monte de gente junta, pensando, fazendo, enfim, né? Transpondo aí as barreiras que não são poucas. Mas a Lélia, para mim, ela é muito ela é muito uma versão também dessa questão de uma mulher negra que se auto-narra como uma pessoa que tem direito a querer tudo. E não é só que tem direito, que faz por onde, que se movimenta para conquistar o que ela define como tudo. Então, a trajetória da Lélia é fantástica. ela participou da organização e da liderança de escola de samba no Rio de Janeiro. Ela tinha uma inserção na comunidade, nas comunidades religiosas de matriz afro-brasileira. Ela se candidatou a deputada duas vezes. Ela foi coordenadora do Departamento de Sociologia e Política da PUC. Vocês têm uma PUC em São Paulo também, gente. A PUC Rio de Janeiro é aqui na Gávea. Até hoje, quando eu penso na Lélia, que é um bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, a Lélia ia dar aula na PUC nos anos 80 de turbante. Hoje, quando eu quase não uso turbante, mas as poucas vezes que eu fui para a UFRJ de turbante, já foi um evento com toda essa questão que a gente tem hoje da afirmação pela estética e tudo isso que a gente tem avançado bastante. Agora, imagina isso nos anos 80, na Gávea. E uma produção fantástica, a homenagem de vocês que traz o conceito de amefricanidade, a Lélia é a primeira teórica brasileira a pensar a experiência negra numa perspectiva global e articulada à história das populações indígenas. Ela está pensando para construir a ideia de amefricanidade na experiência ameríndia e na experiência africana. Olha o quanto de intelectualidade, de talento, de brilho tem na mente dessa mulher. Então, ela me ensina muito a atravessar, né? Assim, não abra mão da sua, não abra mão daquilo que você acredita. E para mim é muito isso, eu não abro mão dessa ideia de que todas as mulheres negras são intelectuais e que a academia é mais uma modalidade, é mais um espaço de intelectualidade, super importante e tudo mais como a gente está conversando nesse tempo que estamos aqui. Mas que não é o único, assim, a Lélia me fortalece muito para pensar nesse sentido de, assim, continua indo por aí porque você é necessária, porque isso é importante, porque precisamos falar mais disso, precisamos divulgar mais cientificamente esse pensamento, né? Eu acho que, para mim, é uma figura fantástica que articulou de uma maneira muito bonita a carreira como professora universitária e como ativista dos movimentos sociais negros, como mãe, como esposa, como um monte de coisas, como sambista, eu acho a Lélia maravilhosa e que bom, né? Que hoje a gente está podendo falar dela e visibilizar o pensamento dela na expectativa de que a gente aprenda cada vez mais e mais a celebrar a potência das pessoas e principalmente das mulheres negras em vida. Eu acho lindo o Brasil todo comemorar os 70 anos de Sueli Carneiro, assim como quando Conceição Evaristo também completou seus 70 anos. Isso é incrível, pensando já em avanços, né? Em relação, por exemplo, à história da Carolina Maria de Jesus, né? que após ter se tornado uma autora best-seller foi uma das últimas vezes que foi vista foi na rodoviária aí de São Paulo no Tietê catando papel. Uma mulher que foi traduzida em dezenas de idiomas e com um talento incrível e que nos anos 50 falava super visionária, né? Que o Brasil precisa ter um presidente que já passou fome. Então, assim, que a gente acho que a Lélia me inspira isso, a valorizar o legado em vida também. Bom, maravilhoso, Giovana. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu queria perguntar pra você se você quer dar um recado final pra nossa audiência aqui do Roda Preta, se você quer ainda dizer quais são os seus sonhos. peguei que não respondeu. E deixo aqui também o convite, né? Pra que as pessoas sigam nas suas redes sociais, arroba preta doutora e a palavra com você nesse recado final da nossa Roda Preta. Fique à vontade. Gente, cara, meu sonho atual é poder voltar a surfar. Além da pandemia, né? A gente está vivendo o isolamento, né? O momento não está pra isso e eu também no início do ano machuquei o ombro esquerdo, caí correndo e isso interrompeu minha carreira de surfista e então o meu sonho atual é conseguir voltar a surfar. Mas o meu maior sonho é ver crianças negras com livros. Crianças negras sendo crianças, né? E me vem à mente vários momentos de estar na rua de madrugada, né? As baladas da vida e ver as crianças negras segurando caixas de chicletes, de balas e que contam muitas histórias de desumanização e de desigualdade. Então, que essas caixas de chiclete e balas se tornem livros, cobertor quentinho, comida boa, que é do nosso legado, do nosso povo negro, comida da terra, da raiz, carne bem cuidada, bem tratada também, tudo isso são saberes nossos. Então, acho que esse é meu sonho, viver muito, 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 para estar em vários outubros negros. Eu acho que é isso. E continuar, continuar com esse projeto, porque é maravilhoso ter esse reconhecimento de vocês, é muito fortalecedor, entender que o trabalho que eu realizo não é de um sentido tão restritivo também, não é isso que eu quero, não quero trazer esse tom, mas o trabalho de intelectuais negras, o próprio Preta Doutor, ele é muito para dialogar com quem chega nessa universidade, que tem muita presença negra, muita intelectualidade negra, então que eu possa continuar conversando e aprendo muito, muito, muito com vocês, tudo isso que aconteceu aqui hoje, a geração de vocês tem um impacto muito grande na minha agenda de pesquisa, na minha vida, nas coisas que eu curto, é só ver como eu me visto, como eu corto cabelo, então isso tem muito a ver com sonhos que vocês carregam também e que eu fui totalmente levada e que bom, leva eu sempre, acho que é isso, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Giovanna, muitíssimo obrigada, foi uma grande satisfação recebê-la aqui na nossa Roda Preta, eu gostaria de lembrar todos que semana que vem, na quarta-feira que vem, no mesmo horário aqui nesse mesmo canal, daremos continuidade à nossa programação do Outubro Negro de 2020, semana que vem teremos a mesa intitulada Travessias Literárias Afrodiaspóricas, com as palestrantes Denise Carrascoza, França e Adinha, Maria Nilda Mota, com a mediadora professora Érica Pessanha, lembrando mais uma vez que o nosso coletivo negro está nas redes sociais, Instagram e Facebook, é só buscar pelo arroba coletiva negro FSP e nos seguir por lá, para quem conectou a nossa live agora, meio que na transmissão, assim, no meio dela, ou então quer relembrar algum trecho que foi dito, até mesmo compartilhar com alguém, essa live ficará aqui disponível, disponível no canal da FSP. Gostaria também imensamente de agradecer novamente a presença da Giovana Xavier, por nos ter dado a oportunidade dessa importantíssima reflexão sobre autoconhecimento, autocuidado, permitir que pudéssemos nos inspirar na potente trajetória que tem sido o da Giovana. Obrigada também pela presença de todos e nos vemos semana que vem. Uma boa noite a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto